Juro só confio na minha gangue se tu não é rala Joguei fenegra nesse meu copo e misturei com bala Se o otário tá falando merda então mandou pra fala Avistei a gostosa dessa festa eu jogo catuála Na net sem falar demais mas quando é pra pular no bloco peito Fica com o rabo entre as pernas parecendo uma sereira Tem um peixe na minha meia esse mano tá slime Te aplicar no que eu tenho eu nunca perco time Whisky na minha mesa e eu dropei mais uma Remédio pra tosse e eu dropei mais uma Ouvindo King Von e nós odeio os buras Esse nego até fala faz porra nenhuma Se eu brotar de fato faz porra nenhuma Na mano velh jogada é só quem é da rua Cê vai tomar remédio nessa porra vai ficar na lua Se não quiser trombar minha choppa é só ficar na tua Com a cafela porra toda vez a mesma fita Não pode ver nós vencendo no jogo continuando nessa porra Morde as costas Morde as costas Calma aí não tenho tempo pra dar tempo pra ter inveja Sua mãe vai ficar triste vai acontecer uma tragédia Calma aí 5 minutinhos eu tenho slime me ligando Deus tá me abençoando alguns tão só me odiando Não sei se acham tão perfeito acho que eu não sou humano Acho que eu só sou um humano que segue continuando Que segue só inovando não desisto dos meus planos E já te falei que sou destinado eu sou sério Tem um foco no game eu não foco na inveja Quando é superação nunca entendemos a queda Bota estudo em ação que vai subir a moeda Vai ficar mais caro o feat vai ficar mais caro o clip Não me pede desconto te explodo com dinamite Todo mundo freaky na onda do rachixe Mas continuo consciente eu sei o que eu faço bitch Juro só confio na minha gangue se tu não é rala Joguei fernegando esse meu copo eu misturei com bala Se o otário tá falando merda então mandou pra vala A vista é gostosa dessa festa eu jogo catuária Na net se falar demais mas quando é pra pular no bloco beida Fica com o rabo entre as pernas parecendo uma sereia Tem um peixe na minha meia esse mano tá slime Multiplicando o que eu tenho eu nunca perco time Sem de ódio na mente tacando fogo na waka Essa mina curte meu som o ex dela acha babaca Poucos aqui tem bom gosto muito que tem mente fraca Esse ante fala demais eu vou fechar a sua matraca Calma, calma, não acabou o recado Quanto tempo eu to no game eu não deixo barato Pra quem chegou agora é melhor ficar quieto aliado Puxo, pacafela for real Dois mil e cem, pô 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 Obrigado.